A atriz Adriana Biroli chamou a atenção ao aparecer de biquíni curtindo os dias de sol do verão. O verão está aí, e a atriz Adriana Biroli arrancou suspiros ao surgir encantador em uma sequência de cliques de biquíni, curtindo a estação mais quente do ano. No seu Instagram, a artista divulgou algumas fotos em que aparece de biquíni azul tomar a quicaia, espanjando boa forma e beleza. Aquela corrida pro sol antes que ele se vá sem data pra voltar, escreveu a famosa, que aproveitou para curtir, curtiu o dia ensolarado na piscina. Em casa, verão 2022, completou Adriana. Inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal Notícias Praia e Sol. Inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal notícias dos famosos aqui no nosso canal notícias dos famosos aqui no nosso canal notícias dos famosos. Inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal notícias dos famosos aqui no nosso canal notícias dos famosos. Inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal notícias dos famosos aqui no nosso canal notícias dos famosos aqui no nosso canal notícias dos famosos.